Peguei aqui. Não, peraí. Você tem que segurar o pegador mais na ponta. Mais na pontinha. Não precisa botar tanta força assim, não. É com delicadeza. Viu? Isso aqui vai cair da minha mão, que deu outra vez com o frango, deu maior fechame. Não, não. Olha aqui. Você tem que pegar com delicadeza, mais na ponta, mais com firmeza. Entendeu? Tá difícil aqui, né? Pouca pra não cair na... Isso. Aqui tá bom? Tá bom. Pouquinha pra botar só no... Boa, salada é moleza, né? O que mais tem nos peff que eu como? Deixa eu deixar isso daqui, devagarzinho, né? Agora... Não! O que foi que eu fiz? Ah, Bebel, é feio cortar folhas de alface,иться. Meu anjo, você esqueceu outra vez. Mas Virginia, como é que vou fazer pra comer essas folhas grandonas aqui de alface? Pouco, você... O garfo, você segura a folha com o garfo e com a faca na mão direita, você dobra a folhas de alface e depois, então, fazendo uma trouxinha, você põe na boca. Nossa senhora. Vou dobrar folha de alface é mais difícil, é pior do que cortar frango, né? É que não dá pra dizer que eu não gosto de salada, que eu não como isso, não? Ah, meu amor, dá pra dizer, mas a gente não tá querendo isso. Quer que você saiba lidar com todo tipo de comida, vá. Anda, vamos lá. Vê, tenta, vamos lá. Olha, Virgínia, você não sabe o que aconteceu. Eu esqueci do casamento do filho do Navarro. É amanhã. Começa de manhã e com direito ao almoço. Vai ser um festão. Belisario, você me avisa assim de última hora? Meu amor, é que eu recebi o convite, guardei na gaveta e esqueci de avisar pra você. Ah, esse filho do Frederico não é aquele que trabalha com o Olavo Novaes? Ele foi, que foi... Dá um solto nas costas dela, Belisario. Eu sou homem da solta em mulher. Mas ela engasgou, isso é perigoso. Vá, vá, respira, respira. Tá bom. Tá bom? Passou? Quem foi? Foi alface? Não. Foi esse papo de casamento aí, essa festa aí. Se você falar o nome, eu levei um baita susto. É ele mesmo, Frederico Navarro. Você conhece ele? Conhecer, quer dizer... Não, mas acho que não, porque eu conheço tanta gente, né? Não dá nem pra guardar o nome. Mas então, por que o susto, né? Vocês são tão legais comigo, não dá pra esconder. É que o cara que tá bancando as minhas aulas mora com esse Frederico. Ah, quer dizer, o seu protetor mora com o Frederico. E quem é ele? É segredo, tá? Eu sou fixa do Olavo Novaes. Fixa? Do Olavo? Esse negócio de não falar o que não deve é mais um macete que eu tenho de aprender. Não, não, que isso, meu amorzinho, que isso? De jeito nenhum, você é uma moça espontânea. Além do mais, a Virginia e eu somos pessoas civilizadas, discretas. Conhecemos a vida, não é, Virginia? Sim, sim, beleza. Mas deixa ela falar. Quer dizer que você, então, tem um caso com Olavo Novaes, é isso? Não, não é bem caso. É que lá na Bahia eu... Eu fazia a vida, né? Daí eu conheci um cara, ele disse que eu tava perdendo meu tempo lá naquele cafundó, sabe, me chamou pra vir pro Rio. Disse que eu ia me dar bem, que ia até descolar um quarto de sala. Tudo caô. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu achei que ia subir na vida. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Quem sabe, por favor. Quer dizer, então aí o Olavo viu você e vocês? Não, que me viu nada, menina, viu nada. Olavo não é de pegar mulher em calçada. Eu tava querendo mostrar meu trabalho pra um cara bacana, mas o Jader não deixava. Ele achava que eu não tinha categoria pra encarar. É mole? Só que eu sou mais esperta. Consegui um jeito de tomar o lugar da Martinha, porque o Jader tinha escalado ela pra atender o Olavo. Aí o Olavo gostou do meu trabalho, né? Foi se apegando. Aí eu virei fixa dele. Tá bom? Fixa. Ah, vocês não vão querer mais me dar aula, não, né? Ô, Bebel, por que não? Hein? Por que? Uma moça batalhadora como você, você que tá lutando pra melhorar de vida, história interessante, a dela, não, Belisaria? Interessantíssima. Tchau. Tchau.